Fala aí galera, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, estou aqui na rodoviária de Itaguaí, aqui na região da Costa Verde, vou andar aqui um pouquinho, tá? Olha como que ela está, vou começar aqui, dar um giro, bem tranquilo. Aqui tem várias linhas de ônibus aqui para Conceição de Jacareí, para Duque de Caxias, Barra Mansa, São Paulo, Governador Baladares, para Campo Grande, vários destinos aqui. E aqui tem guichê que vende passagem para São Paulo, Barra Mansa, Bota Redonda, o pessoal aqui vendendo doce, estão os ônibus ali da empresa Regina. Tem um ônibus ali da Niterói, lá atrás de mim tem aqui um guichê que vende passagem, estamos fazendo a velocidade mais cedo. E aí, não sei, mas aqui é andado, vou dormir lá de Itaguaí, aqui tem um ponto de cima, pessoal, tem barco, pronto, valeu.